O que eu achei aqui pra andar ó, uma esteira, nós já estamos em três esteiras, brincando, nós não sabemos, deu um botão de saída. Era pra ter isso, é, eu queria vir uma casa com isso, ó, aí pra andar devagar assim ó, e nós amamentando os passos, vocês estão vendo aí em praia, deixa eu ver, pra vocês ver, vou parar. Amor, depois desse esteira eu não quero mais nada, vai, acelera o passo, acelera o passo, acelera o passo, caramba, acelera, acelera. Um rá, 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 um rá. Nosso próximo voo era daqui a duas horas, só que aí o nosso destino, se não for de carro, é quase duas horas, nós sair agora. Então nós esperar duas horas sem fazer nada, para depois de duas horas nós andar mais uma hora de avião. Se não for de carro, nós chegar primeiro meia hora. Então, vou de carro, não vou ficar esperando aqui não. Vamos agora atrás de um carro, de um Uber, de um negócio, mas e simbora. Nós não tem essas malas que despacham ali, ó, nossas malas, eita, preste a saúde. Nossa mala, tudo é assim, começou o vice, vem nessa hora não, viu? Vem. Vou nem falar nada, já falam com esse mapa. Sim, estamos em Brasília, tá? E vamos para o destino, nosso destino não é Brasília, é outro. Dá um ué pra cá, dá? Dá um ué pra cá, que coisa gotosa, meu Deus. Manda um beijinho pro tio. Dá um beijo, manda um beijo pra cá. Ó, chegamos na casa dos outros. Não, começou... Aqui, ó. Sente aqui, ó. Ele falou que a gente não podia comer aqui. A gente não passa os tempos de viagem, pra chegar aqui e não comer não, né? Para a tua escolha, senta aqui e dá mesmo uma comida. Tô esperando a regra aqui, só obedecer. Não sabe do assunto, não. Não se... Eita. Isso. Viu pessoas, os menininhos da faixa idade de vocês, não sabe se namora, não conversa com o mim. Lindo. Viu o mais casado, não se... Joga. Viu as coisas do povo, não me... Sim. É que... Não me... Chegou, pai. Foi certo e finge que não teve nenhuma regra lá. Deixaram de morrer à vontade aqui, disseram que nós podia ficar à vontade, nós também em casa. A Virginia foi tomar banho, a Samara também que vão fazer os cabelos, o dono da casa da... Oi! Tá nem olhando. Cabecinha baixa. Não tem cheiro. Acho que é bom. Rá beber, viu? Pode ajudar na casa. Se não beber, as duas não vão. Gente, como que eles... Ok, né? Ok, né? Desperdiçar não, né? Como que elas vêm pra casa do poço e falam que o negócio é ruim? A gente só bota as correndo na caralho do copo quando a gente... Deixa eu ensinar como é que eu aprendi. Gente, gente, gente... Ninguém bebe bagulho com o poço aqui, não. Nenhum, já bebeu. Bebe mais, não. Aula básica que eu aprendi na marra. Porque teve uma vez que eu fui pra casa de uma pessoa, o café não tava prestando, eu enchi o copo e me lasquei. O que a gente faz quando a gente não sabe o sabor das coisas? Vem aqui com o copinho ou com a xicrinha. Bota só o básico, que é pra provar, né? Faz só assim. Ó. Porque isso aqui é fácil descer. Agora, isso aqui... Como é que desce se não gostou? E vira. Vai, faz assim, ó. Deve ver que eu tive aula antes, que eu não fazia agora. Aí eu já vi que tá uma delícia aí, ó. Entendeu, né, Daninha? Mas como vocês não fizeram beba? Oita. Pra aprender a não dispersar as coisas dos outros, meu amor, que isso é dinheiro. Tem essa mania feia. Meu jeito de café, olha. Laranja, cerola e maçã. Achei uma coisa mais chique. Sei que foi uma coisa mais ruim. Deixa eu ver se é ruim assim mesmo. Vai, bebe um golinho, mulher. Não, não é ruim assim, eita. Delícia, tá bom. Todos perfeitos, isso é maramba. Eles não pediram mais pão de queijo. Cala a boca, Daninha. Não, é sério, não dá. Não dá. Não vem mais, viu? Moço, e se tem? Precisa não, moço, tá bom. Só um pouquinho, porque isso dá bom. Vai buscar onde? É longe? Ah, porque isso dá bom. Porque isso aqui na minha terra chama fartura. Vocês dizem o quê? Tura! Ai, quero ir pra casa mais não. Me emocionei, me emocionei. Tô emocionada. Quero ir pra casa mais não. Só um Thiago mesmo, tá aguentando aí. Delícia, né, o suco? Delícia, né? Pronto. Nunca mais enche o copo do suco que não vai gostar e vai achando que vai dizer que vai estar de lado que não vai não, viu? É, gente, mas realmente é uma coisa assim fora do comum. Eu não aguentava. Eu não ia comer bongola, meu. Eu tava, eu não botei o meu, ó. Tô bebendo. Cala a tua boca, que coisa é a mesma família que nós e tu fica se incomodando com a nossa vida, que é pior ainda. Quem se incomoda com a vida do outro é pior ainda que não enxerga a sua. Corto seco. E não, a gente não saiu da mesa, não. A gente tava esperando o bonito chegar e ele chegou. Calma, primeiro quem pede... Primeiro pra quem eu casei, né? Mesmo que não esteja merecendo. Ó, do outro lado. Obrigado. Corto seco. Vendi me vestir, ó elas aqui, ó. Porque eu não sei arrumando... Isso é meu RG, é? Cobre o meu rosto, mulher. E então? Ô, menino, tô pegando por lá no quarto. Por isso a minha também. Não, não. Tu tá melhor pegando, né? Pegar no meu bote pra fora, viu? Da mão. Ó, e lá, menino, tô muito chato, mulher. A pessoa tava tomando banho. Chato. A pessoa tava tomando banho, ele fica... Ei, ei, ei. Ei, ei. E aí? E aí? Então o meu irmão vai lá, cara. Mulher, tu fazia uma RG. Tô vendo a sua, vai lá. Maninha, tava assim, tá louco? Ó, mulher, tu achou meu RG. Ó, meu quarto tá começando a bagunça já. Oi. E aí, tá louco? E aí? Ó, Chico. É o quê? Nada. Ida, ó, achei que ele tava perdendo. Tá bom. Vem, Camila, entra. Ele me mata o chique. Vai ficar aí fora, viu, Camila? Vai. A riqueza. Eu vou me maquiar nessa varanda, meu amor. Pessoal, tá bom. Olha, a vista pra piscina, é? Piscina. É assim, amor. É, parça. Termina essa live. Eles tão achando que essa casa vai ser deles, né? Vou botar meu som. Tá chovendo. Perfeito, linda. Ó, começa a tomar moto não, viu, Camila? Olha essa casa. Mulher, nós só vim aqui uma vez. Como é que tá com saudade, Daniel? Pelo amor de Deus, Daniel. Eu também tava com saudade do meu quarto. Olha aí, umas coisas, vocês, que não era pra estar lá já. Olha isso aqui, foca na casa de gente rica. É espaço demais, minha irmã. Ali era uma academia, mas pelo que eu tô vendo e o tanto de coisa que eles compraram, porque aqui não é academia aí, vão ter que montar um em algum lugar aqui. Eu tô construindo e eu não tô sabendo. Mas eu vou saber. Vou fazer uma tour nesse caso pra vocês verem. Aqui de frente pra minha mala, eu vi que a única coisa que eu trouxe foi um short, que eu provei de uns vexame. E eu fui tentar dançar com esse short. Fui tentar me mexer com esse short. Ele não estica. É um que eu já usei, só que eu tive que comprar de novo, porque ele não tava lá. Eu tenho ele, só que ele tá em Cajazeiras. Botei ele lá agora, ele não estica. Eu tô com um short de quê? De ontem. Porque eu não trouxe roupa. Bora, Daniel, só tu ver. Tá atrasando o rolê, mulher. Olha aí, Daniel, tô sem roupa. Não, mas no dinheiro não é falta, não. É desleixo mesmo. Ó, Daniel. Bota a cavana assim. E vai descer na calça. Vou te subindo. Ó. Aqui tem a ver, Daniel. Pô, ele vai ficar aí com essas maimotas. Não, não. É desleixo. Desleixo. Olha, da mesma cor, vai. Vou de biquíni. Pra o negócio... Meu Deus do céu, dá ver, Daniel. Ela nem gosta. É, não tô entendendo esse show dela. Eu gosto de ser comportada. Por isso que eu joguei uma calça. Eu queria uma blusinha fechada, né? No botão. Não fala. Ai, senhor. Vai pra um com esse sal, Camila. Vou pra live. Que estilo. Minha, tu chega lá. Tu vai tirar, Camila. E o que é que tem? É o close. Não é não? Ai, senhor. Não aguento mais. Vai dizer que eu não tô bonita. Tá lindo. Não, tu fez rasinho dos pés. Deixou a mala toda bagunçada e vai dizer que foi eu. A bala que ela jogou aqui, as roupas aqui. Tua roupa. Foi tu que jogou. Nossa, minha padrícia, meu amor, minha queridinha. Pai aqui em cima. Não. Sua roupa é desse lado. A minha roupa é desse lado. Então, a minha roupa tava aqui em cima. Nesse negócio fechada. Aí você pegou e jogou aqui. Não, só tu quero. Tu quero a sua. Bonita. Que hora vai sair daqui, hein, gente? Já, já. Meu Deus. Se eles estão prontos, ainda rampa um negócio que Neymar chega já já e o menino tá de time do Flamengo. Ô, gente, ajuda. A gente ajuda. Neymar já já o negócio que nós. Só tem isso na minha bolsa. Não. É uma coisa que não dá pra acreditar. Embora com esse babado agora, viu? Eu tô com medo do que tão afrontando pro meu lado. Ah, você vai aí, né? E quem é que vai levar a nós, hein? Oi! Coisa mais linda. Coisa mais linda, meu Deus. Que coisa mais linda é essa? Nossa genética é parecida. Olha só. Ele gostou não do que você falou, não, viu? Carro dos outros, o povo que trabalha chique, povo educado, povo bem, uma coisa bem. Ai, que babado. Já vou levando o meu perfume e todas também, né? Claro. Eu sei que a dona da marca tem uns quilos de perfume, mas eu não vou deixar pra ela, não. Claro, não. Minha live é dela. O problema é dela, mas eu vou chegar no meu modelo, ó. Brá! Não dá crédito a missão. Meu Deus do céu. Não, deixa eu ir ver isso aqui que eu quero chorar de mergonha. Suede nervoso, mas não teve vestido. Então tá ótimo. Foi lindo. Foi emocionante, gente. Eu não tinha gastado o tanto que eu gastei, não. Tinha feito casamento na porta da vidinha. O privilégio é isso. E agora nós vamos reformar a roupa das meninas, que é agora. Tira que eu vou cortar. Tira, 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 tira. Vou fazer. Vou fazer aqui uns cropped. Pega isso aqui pra me apoiar, pô. Vê eu fazendo. Esse arranjo, ela vai me quebrar. Não, tia aqui. Deixa eu fazer logo o look das minhas filhas. Esse é o meu, vó. É. Tá puxando. Então, tu vai crer, né, gente? Eu. Eu. Quatro. Oh, o Nani tá bem baixinho. Ah, que tal de salto. Xalai, falei. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. É meu. Acho que se tirar a bola fica bela também. Tira. Faz um peito. Menina, aí tu era costureira pra vocês que não sabem, entendeu? Eu não era costureira, hein, xixi. Terminando. Vai ficar um jatade bem bonitinho, você faz assim, ó, na blusa. Aí saiu o negócio de corte. Eita, costureira mesmo. Mas era ela. Agora eu faço só tirar isso aqui pra ficar no mesmo live. Vá, vá. Vá, vá. Aguardem o look das minhas filhas. Agora eu vou customizar os meninos, vou fazer umas regatas aqui. Vou arrasar a regata. Pra eles mostrar os mucos fortíssimos. Pra vocês que não sabem, eu já trabalhei um tempo de costura, tô bem vigente. Ficou batido na mão dela. É uma regata cavada. Ele é um ratão chubaco, olha. O quê? Ele é um ratão chubaco. Aí, tudo bem. Olha, olha que bapho. E o pescoço vai ficar assim. Eu vou fazer agora. Olha, eu não falei bapho, é gíria de viado, hein, besteira. Parece uma caga. Quem te critica, tá na casa da Virgínia? Não tem ninguém que me critique aqui. Só o pessoal que trabalha, que tá na live. E eu e meu povo. A live. Quem te critica, tá na casa da Virgínia? Não. Ah, a Virgínia é o quê? Ô, amor. Porque o povo gosta de diminuir a gente, né? Quer me diminuir, quer diminuir ela, quer diminuir todas. Mas diminui essa piscina, que eu duvida. Diminui esse lucro dessa live. Ai, meu Deus. Eu tô emocionada, sou. Quem te critica, tá com o dedo de fora. Ele não vai todo. Quem te critica. Quem te critica, tem o salto que o pé fica foda. Tira esse salto. Tira essa maimota do seu pé. Passa pra lá, vai. Passa. Tira essa maimota do pé. Eita, tímido. O pézinho dela. Tô de um currinho. Tá dentro do salto. Pronto, sai pra fora. Pronto. Faça isso mais não que sua vida não, minha filha. Aqui é uma casa da Virgínia. Eita, e esse salto é carro surro, viu? Meu amor. Comprei o mais bonitinho, pelo amor de Deus. Até pra emprestar, eu tinha vergonha. Ela pegou pela quinta. Tu é outro patamar. Tu não mora mais no que tu morava. Tu não usa mais o que tu usava. Olha. Tu sabe quanto foi esse salto? 160. Tá explicado. Ela foi se meter na live dos outros. Camila. Vamos conversar, Camila. Nada não. Chamar a pessoa errada, pra divulgar o perfume. Essa aqui tem de perfume, ó. Essa. Vai, Daniela. Vai. Eu vou jogar logo que eu sei lá, que você foi ali. Tem maçã? Tem maçã? Tem maçã no perfume. Pode sair daqui maçã. Ó, devagarzinho. Tem a live, assim não. Pera, fica na tua. Pega o beco, vá. Aqui, homem, vai chato. Faz um, velho. Ai, menino. Tá caindo. Um, dois, três, e faz a fita. Olha o bonde que aqui só tem. Os que tacam. Chacoalhou, 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 chacoalhou. Vai comer caindo. Mas não caiu. Primeira mãe de vocês, né? Obrigado pelo prato. Você é incrível. Ó, o meu prato. Ó, o prato da Camila. Ó, bem baixinho também. Até no live, viu? Tem arroz, tem salada. Ó, cabe o que. Eu quero saber se tem salmão aqui. Ô, Daninha. Eu quero saber se tem salmão aqui. Moço, filho de camarão? Tem salmão aqui, hein? Moço, gente. Por que é salmão? É um pouco, né? É um pouco, né? Um pouco, né? É um pouco, né? Tem salmão. Tem salmão. Tem salmão. Vocês estão... É sério que vocês estão perguntando o que é que tem e o que não tem, é? Por que foi que o... Terminar aqui de almoçar lá para guardar a samara. Vocês duas, né? Cada um com seus bons pratos. Porque isso aqui na minha testa é uma fartura. Quem fala alto vai pra casa, viu? Eu digo fácil, ele diz o quê? Mura! Mura! Olha, eu disse que ia parar a coca. Hoje não é festa, não. Vai beber coca. Sabe onde está? Um efeito, não é pique. Aí é o motivo pra beber coca. Pra brindar, né? Desse jeito, meu amor. Não vai caber no carro, não vai caber em tanto nem. O que importa é eu saber. É, mas quando começar as duas no peito, né? De novo. Meu Deus! Que pressão é essa, hein? A sua que vai ficar alta. Pressão alta. A gente vai tomar banho e volta com o lookinho o quê? Piscina, né? Se tiver uma brecha, uma pula, né? Uma linha aquática. Vamos entrar? A gente não sabe. Mas se tiver abertura, a gente já pula. A gente veio pra isso, né? Pra aproveitar o que é dos outros. Então tamo aqui. Aí a live só acaba daqui a pouco. A gente tem 12 horas de live direta. A gente foi em casa, tomou banho. Aí disse que a janta é lá. Nós já corremos, né? Que ninguém ia ficar sem comer. Aí já botamos um lookzinho de piscina. Porque se colar, colou. Se não colar, é só estilo mesmo. Não sei o quê, não sei o quê. Tamo indo pra live de novo. A live acabou. A dona da casa subiu. Os outros donos da empresa também foram pra casa. Espero que eu podia sentir a vontade. Porque a casa era minha. Quando diz isso. Não diga isso, não. Vou levar a sério, viu, Virginia? Assista aí do seu... Assista aí do seu quarto, Virginia. Que ela subiu, bichinha cansada. Ela tá cansada, eu não tô, né? Elas estão cansadas, eu não tô. Tá deitada ali, seu amado. Deixa eu dar um mergulho na piscina. Eu tô ligando na piscina da Virginia, não, amor. Que te critica. Que te critica. Dá um mergulho na piscina da Virginia. Não. Que te critica. A dona da casa ali, ó. Obrigada, viu? Meu Deus. Tô conversando com... Tô conversando com minha amiga, minha besta, Margarete. Amiga de infância. Ela disse que fica à vontade. Obrigada, pode deixar. Quando é que eu ficar à vontade, eu fico mesmo, Virginia. Tu não sabe o mal da tua frase, amiga. É isso. Ela não tá de prova, tem um vídeo. Quem tem vídeo tem prova. Ela mandou, fica à vontade. Tô com a minha amizade com Margarete, mãe dela. Acabou-se. Fiz uma promessa, dia 22 de dezembro do ano passado, que eu não bebia, nem chegava perto de bebida. Tipo assim, na mesa, né? Porque eu vivo com gente que bebe. Não podia cheirar a bebida e nem beber bebida. Dia 22 de dezembro, de meio-dia. Tá faltando 13 dias. Não que eu vá virar uma pé de cana, que eu era. Eu era uma pé de cana, pingoceira. Não tenho faixa de bebida. De pingar a cerveja, rainha, me passo, abro um live, falo merda. Cabo com minha vida em dois minutos. Eu mesmo me exponho, faço isso. Mas eu pedi a Deus que se eu me passar de novo, igual eu gosto de me passar, aí eu paro de vez. Mas falta 13 dias pra eu voltar. Eu vou abrir mão de outra coisa, porque propósito é bom, viu, gente? Quando faz propósito, a vida muda, viu? Desde quando eu fiz esse propósito de parar a bebida, a minha vida mudou. Despedida a minha amiga, que me emprestou sua casa. Sempre bem-vindos. Obrigada, Margarete. Com certeza, vocês é uma alegria, gente. Sua família é linda. Obrigada, Margarete. Quando eu voltar, eu vou estar bebendo, viu? Me aguarda. Aqui, eu vou te contar uma história. Você se prepara, porque eu vou bater lá na sua casa, que eu sou dessas. Vai convidar ela pra achar uma pessoa, viu? Vou pegar o WhatsApp de Margarete, pera ainda, gente. Na casa. Nós vamos ficar... Você não podia ficar à vontade, eu tô à vontade. Eu acho que eles são... Mesmo um bolo em questão de um minuto, que eu tenho que filmar. Óbvio. Eles são pessoas fitness. Só tem tapioca, ovo, fruta. Não, amor. Não, Euru. Só tapioca, ovo, verduras e legumes. E a academia, não. O bolo que tinha também. Essas coisas gordurosas. Tem a minha nada. Esse hambúrguer, as peças. Cadê a gente? Abra as coisas. Deixa ela acordar também, aí vai ser o baile da santinha, né? Vem cá na armada. Não, é. Na armada, não vai achar? Não, aveia. A aveia, granola. Não, pra fim, não, irmão. Pô, fitness. Minha de aveia. A janta. Olha a minha janta. É sério, gente. Para cá, tira a samba. Eu aceito esse fitness. Achei um xilito. Não, amor. Amanhã ele compra, ele tem dinheiro. Eu achei mais... Eu achei que eu vou deixar o xilhal. É o quê? Deixa ela amar a ver. Oi, Dani. Deixa ela amar a ver. Oi, Dani. Oi, Dani. Eu vou deixar a máquina. Eu vou deixar o xilhal errado. Não, eu quero que eu vou... Foi ele. Ó, se não, Dani. Adi. Sobe. Sobe. Ó, o mundo errado. Minha é sério. Não. Não, vou... Não, vou... Não, vou... Não, não vou... Tu não viu que a minha não está dormindo, não? Desculpa. Daninha e Camila passam para o quarto. Não, não vou... Não, não vou... Se você quer comer, também. Ele é só jantar, você tem que ver igual, ele é. Não, todo dia. Não, amor. E é só comer aquelas coisas. É... Purê de mandioquinha e frango. Não quero, não. É. Eu marquei de bobeira. Ó, para risada de cérebro, mas ainda não é pra fora daqui. Ó, a gente não tem pra onde ir aqui. Entra ele ali, meu Deus. Meu amor de Deus. Olha ele, ele está trazendo a toalha, vamos lá pra uma piscina. Ele vai brigar com nós, não. Vai chegar... É... Pra minhas cleans. Pra minhas cleans. Vai, que vai pra minhas cleans. Tá, pode ir. Pode ficar à vontade, né? Ah, tá bom. Fala a sua boca. Tá bom, nós temos que cuidar, Daninha e da Camila. Faleu, boa noite. Se você... Se você gritar... A vontade não é azucrinar a casa dos outros, não. Não, assim não. Olha pra mim, não. Olha pra mim. Tô esperando o lanche, porque eu sou obrigado a ver. Não sei fazer isso, mano. E o lanche não chega. Olha, ele perdeu o lanche, ele não chegou, ele. O lanche. Eu pedo o lanche pra ter que ver isso, ó. O mundo se faz, aí tira a escurra o bacon. Mas eu só gosto de cheddar. Olha aí. E eu não gosto de cheddar. E ele não gosta de bacon. Também gosto de bacon. Mas eu gosto de cheddar. Eita. É do mesmo sabor, é? É, André. Derramou, foi? Não. É tudo ao mesmo. É a mesma coisa, né? Tudo. É não, mulher. Só tem uma carne. É, não. Só tem uma carne. É a mesma coisa, não é? Olha aí o teu. Uhum. É. Todos iguais. Que eu tava ali. Olha o meu, Ivo. Valeu, cara. Tô incrível. Sem nada. Só o pão e a carne. Meu, cheio de cheddar. Que delícia é essa? Quatro. Ai. O seu bom lanche. Bem baixinho, viu? Porque isso aqui na minha terra chama fartura. Eu digo fartura. O que? Fartura. Que delícia. Deus, obrigada, Deus. Vocês é idiota. Ruxo, cheio. Deitadinho. Deitadinho. Vou botar essas crenhas pra guardar eles. O guardar eles é aqui. Eu acho que me cabe nessa caminha. Me cabe. Por hoje, por agora. Vamos. Fala baixo. Vamos, mulher. Vem baixinho. Até já, já. Chego já por aqui que eu tenho que acordar cedo pra aproveitar a comida da casa dos outros e as coisas aqui antes de eu viajar. Beijo já, já. Beijo já, já.